E fala galera, tudo bom com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui pro canal, Silas Araújo, sejam todos muito bem-vindos pessoal Galerinha, galerinha, vídeo aqui de hoje trazendo uma gameplay aí de Mobile Legends Desde já quero pedir aí o seu apoio, seu like, seu comentário aí pra fortalecer os vídeos do jogo aí Que eu tô pensando em fazer mais vídeos de Mobile Legends, porque eu gosto do jogo Mas aí eu preciso do apoio de vocês, né? Pra eu entender que vale a pena tá trazendo aqui no canal, beleza? Então deixa aquele like, aquele comentário, se for possível assistir o vídeo do começo ao fim Se não for, pelo menos uns 6 minutos aí, só pra dar aquela força aí na visualização, no tempo médio de views, beleza? Vídeo aqui de hoje eu vou estar falando um pouco acerca aí do Balmond Eu tô jogando com ele na selva, tô fazendo umas partidas muito legais, muito boas com ele Mostrar aqui um pouquinho acerca do ranking Ranking local aqui, a temporada aí começou essa semana, tem 86 dias ainda pra acabar a temporada Tô aí na posição 379, grande mestre 3 Já já eu chego aí no épico, espero conseguir chegar no ranking aqui, entre os 100 aqui Nessa temporada, beleza? Vai ser um pouquinho difícil, mas vamos que vamos Mostrar um pouco agora acerca aqui das batalhas que eu tive, né? O histórico aqui, a última batalha foi horrível Eu só fiz 3 e pouquinho Mas as outras aqui, ó, só vitória Teve uma derrota aqui Essa aqui eu fiz MVP, vou estar mostrando ela pra vocês aqui hoje E, entre outras aqui, eu tava vindo só de derrota, mano Aí eu comecei a usar o Balmond e comecei a ganhar várias, cara Depois comecei a usar o Balmond Então, eu vou estar mostrando aqui as estratégias que eu tô usando aqui pra jogar com o Balmond É, vou estar mostrando aqui, ó, questão aqui de batalhas Temporada aqui 70%, ao todo aqui 65% Tô bem acima da... Nessa temporada eu tô bem acima da minha média, né? 70% da taxa de vitória Graças ao Balmond, né? Que eu tô conseguindo ganhar bastante com ele Vou estar mostrando aqui o replay Eu até salvei o replay aqui que eu fiz o meu MVP Eu vou estar mostrando pra vocês aqui agora, beleza? Salvei aqui 3 partidas que foram bem tops Eu vou estar mostrando a primeira aqui que eu salvei aqui que eu fiz o meu MVP Mostrando pra vocês um pouco da estratégia que eu usei, beleza? Beleza, começamos aqui Ok, você que for jogar de Balmond Você tem que entender o seguinte A sua principal habilidade é O giratório, tá? Aquele que... Essa habilidade aí, ó Que é a segunda dele, tá? Essa daí é a principal, mano É a principal habilidade que você tem que focar Sempre que aparecer o maizinho, falando pra upar Você upa, mano Você precisa upar essa habilidade aí no máximo, cara Não pode deixar ela sem upar, não Tá? Ela é o que dá mais dano nos inimigos Também nos monstros aí Fora a ultimate, a última também, né? Que dá muito dano É muito importante também Mas ela é mais importante quando Quando o inimigo tá sem HP, tá? Quando o seu adversário aí estiver quase morto Aí você usa ela Beleza? Primeira coisa que ele faz é Mata aquele monstro lá que dá o dano, né? O primeiro aqui Depois Se tiver o... A tartaruga ali em cima Você... No meio do mapa Você também mata ela Aí você fica farmando, cara Fica farmando Até aparecer uma oportunidade Uma brecha Que os... Os jogadores derem, né? Que os seus adversários derem aí Ó lá, ó Quase morrendo, ó Nessa... Essa parte aí Eu fui muito burro, mano É que esse maluco Ele é muito chato Ele tem o dash dele Aí ele foge Eu quis pegar ele pelas costas, ó Mas ele correu Aí deu ruim, mano Aí veio... Filha da mãe do Hans Tava escondido na moita Eu acabei me lascando Comecei assim Mal pra caramba Mas ainda assim Consegui fazer o MVP depois Aí eu vou pegar ele aqui agora Eu achei que ele tava na moita, né? Aí eu consegui encontrar ele aqui sozinho, ó Só que aí no... O idiota de vez Pra baixo da torre Ele saiu correndo Só que aí eu tive que fugir Porque senão eu vou até ele me lascar de novo Olha o que acontece Ó Dei a três aqui, ó Quase morrendo Aí eu vou pegar ela Essa habilidade, ela é muito top Porque você... Ela bate enquanto você anda, cara Então é quase impossível dos inimigos fugirem Enquanto eles tão correndo Tentando fugir Você tá batendo Aí a única opção deles é correr Porque se eles ficarem parados Eles vão tomar dano E mesmo que eles corram Eles vão continuar todo mundo andando Porque... É andando e batendo Então essa habilidade Giratória é muito top Às vezes quando dá uma invadida na selva, né? Procurando aí O jungle Mas aí você tem que observar bem Tem que se posicionar bem também É... No caso se o jungle não oferecer muito perigo Igual o Hanzo, né? O Hanzo não oferece perigo nenhum, cara O Hanzo corpo a corpo Ele é muito fraco Ele só é bom quando tem aquela habilidade dele Fora isso Esquece Aí lá em cima A Masha fazendo trabalho ali Maravilhoso Aí eu consegui pegar aqui, ó Ele Ele veio pra cima de mim Usei a ultimate E o Cecinho fez Aí ele achou que ele ia fugir E ele conseguiu fugir Porque aquela habilidade dele é muito chata Ele consegue fugir muito fácil Aquela habilidade Aí você vai farmando aqui de boa Sempre focando nos roxos, né? Nos monstros Os roxinhos Que fica no mapa Ó, os três aqui Botando uma pressão Aí esse mano é muito chato, velho Ele foge demais, cara É muito complicado pegar ele Pegar ele assim Aí tá tendo uma pancadaria lá em cima, ó A Masha ali fazendo a festa Só que tem que tomar cuidado aqui, ó Aí eu consegui pegar aqui, ó O Hanzo pelas costas, ó E o Hanzo com a ultimate dele ligada ali Conseguiu matar a Masha Mas aqui, ó Aí a fila da... Conseguiu matar os dois Por causa da ultimate Senão eu não conseguia matar Então essa ultimate é muito importante Então você não deve soltar essa ultimate Quando... Quando eles estão com o HP cheio Essa ultimate é só pra você finalizar o cara Tá? Você guarda essa ultimate Você só fica na giratória Só de boa na giratória Ó, a Laila tá ali, ó Da torre Beleza Vou falar um pouco acerca das skills aqui Que eu peguei A primeira skill que eu fiz Foi essa daqui, né A do machado É o machado de guerra Vocês primeiro façam aqui Obviamente A bota Bota defesa física ou mágica Dependendo da quantidade Dos jogadores que tiver Se tiver a maioria de jogador mágico Você faz uma bota de defesa mágica Se tiver... É... A maioria dos seus adversários Foram de ataque físico Aí você usa A bota de defesa física, beleza? Depois faz aqui o machado Machado de guerra Ele dá aí 35 de físico 550 de HP E reduz aí o TR, beleza? A passiva dele Espírito de luta Causa dano aos inimigos Concede 9 de dano físico E 3 de penetração física Por segundo Durante 3 segundos Com máximo de 8 acumulados Atiradores magos Suportes recebem apenas 33% de efeitos acumulados Também concede 15% de velocidade E movimentos Ao atingir o máximo De acúmulos, beleza? Então esse machado Ele é muito bom Pro Balmond Fora ele Também tem o outro machado Que também dá Ele é muito bom Pro Balmond Olha lá Essa habilidade Ela... A ultimate é boa Pra isso, cara Pra você finalizar o maluco O que acontece? Teve uma vez Que eu tava Atrás do Clint Eu tava só Usando Nossa, quase que o Hans Ia me pegando Eu ia me lascar O que acontece? Olha o dano Que o Hans Toma, cara Se não é Aquela ultimate Do Hans Ele morre, cara Não tem como O Hans é muito fraco A única coisa boa Dele é ultimate Vou pegar ele aqui Sozinho Aí é sem dó Aí você tem que ver Essa também, né? Se você ver Que o Selva Que o Jungle Do outro time É fraco É inferior O Balmond Tá tomando uma surra Você deve Se aproveitar disso, né? Você precisa aí Focar No No Jungle, cara Porque ele é o cara, né? Que vai Olha lá Ultimate ali Só pra dar aquela travada neles Lembrando que a ultimate Também deixa lento, né? Essa última ultimate aí Ela deixa o cara lento Então ela é importante também Pra isso Pra deixar ele lento Mas Sempre guarde, tá? Sempre guarde Se você tiver Olha lá O Hans ali Eu não sei o que ele foi fazer, mano Loucão de pedra Roubamos aqui o O dele Mas tranquilo Olha o Cecilion, cara Cecilion dá um dano absurdo, mano Olha o Hans ali de novo Quase Aí lá pegou ele Mano, pra jogar de Hans, cara Você tem que ser Você não pode sair que nem um louco assim, mano O Hans não tem ataque Não tem defesa Não tem nada, mano O Hans só tem ultimate, velho E o cara sai dando a cara a tapa, assim O cara é muito louco, mano Ó, quase eu ia conseguindo pegar a Beatriz aqui de novo Aí o Hans aqui me lasca Aí aqui não tinha muito o que fazer, né? Tinha um monte ali O Cecilion Aí não tinha como pro Cecilion A Masha aqui, super monstro Solando todo mundo Tris barra dois Mas eu já tô aqui com oito barra dois Ó, o Hans, mano O Hans é muito louco Que retardado esse Hans, velho Foi roubar e se lascou Esse cara é muito louco, esse Hans, mano Então, assim Se não tiver um Selva bom, cara Esquece, mano Se não tiver um Selva bom É abraço, mano Aí tem a Layla ali farmando Aí eu já vim aqui, ó Beatriz e Layla aqui, ó Só tal, 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 tal Aí aqui não tinha nem o que fazer Aí eu já fiz aqui também O Machado aqui O Sanguinário Que dá 70 de ataque físico E Vampirismo 20% Muito importante Fazer aí também os dois Machados Fora eles também tem o Ó, o Hans de novo Aí já usa o Ultimate ali Só pra finalizar mesmo Você vai dar dano no cara Usando o Giratório E depois só vai Usar o Ultimate ali Pra finalizar o cara Então, você tem que saber Se posicionar, mano Você tem que ir farmando Enquanto seu time tá dominando Você vai farmando, cara Vai destruindo ali A Tartaruga Aí você vai lá Pros Os monstros Os roxos, né Os que dão Dane Defesa e ataque Mas aí também Você não pode deixar Seu time sozinho, mano Você vê que os caras Tão Na Team Fight Aí você tem que ajudar Beleza Ó, a Machado Tá lá na pancadaria ali É muito chato, mano Esse coisinha Ele tem vários dash Parece, mano O Hanzo tá indo pra pra cima Não sei pra que Bem louco Esse Hanzo, mano Ó Onde ele tá? Tá lá no Ó, eu já peguei ele ali Sozinho Aí assim Olha Conseguiu escapar ainda Aí a Machado já chegou Já dando aquela porradona nele Eu já finalizei na Ultimate Dei uma travadona aqui Lembrando também Sempre usa as paredes Pra poder Fugir Dos ataques, tá A segunda habilidade Do Do Balmond Aqui A primeira, na verdade Ela é muito importante Pra você estar fugindo Dos inimigos E também Tá chegando perto deles Pra usar a giratória Vocês podem ver ali Que minha giratória Tá no último Tá no último ali Tá com Seis de habilidade E o Martelo da Dora E o Martelo da Morte Tá com três Sempre que libera A giratória Você tem que upar Sempre que você passa de nível E tiver disponível Pra você estar upando A giratória Você tem que upar ela Na habilidade de girar Porque senão Aí complica Porque ela É o seu principal dano Tá nela Beleza? Então Quanto mais você upar ela Melhor vai ser pra você Aí eu já fiz aqui também Ó O domínio de gelo Muito bom É No caso aqui Você precisa fazer isso aqui Se você for tancar demais, né? Aí se você for tancar muito Aí você usa isso aqui Do contrário Você pode estar usando É Outro dano Ó o Ranzo moscando aqui na moita Do contrário Você pode fazer isso aqui, ó Aquela espada verde Que custa 3.010 3.010 de ouro Que dá 180 de dano, né? 180 de ataque Então assim Ela é muito boa Beleza? Mas aí se você não for Tancar muito Se você for tancar muito Aí você faz Esse daqui Que é o domínio de gelo Ixi, não deu Aí ali já não deu pra Pra segurar Aí a Layla já tá ali Limpando tudo Ó a Layla loucou, né? Usando a ultimate dela ali Pra dar dano Pra dar dano primário, mano Ó A ultimate serve pra isso, cara Serve pra finalizar, mano Você não pode usar a ultimate Assim A ultimate é pra você matar o cara, mano Aí a Masha tá aqui Acho que Fazendo sei lá o que Enquanto eles tão sofrendo lá Ó Com os Minions A gente vai o que? Vai farmando Vai sempre farmando Não pode deixar de farmar Aí de vez em quando Quando os caras começam a sofrer Aí você Vai pra cima Mas não pode esquecer de farmar, mano Se você for caindo pra cima Aí complica Só se seu time tiver Bem lascado Tiver com as torres tudo destruídas Aí você vai pra team fight Vai pra cima dos caras Fora isso, mano Você tem que ir farmando, velho Se seu time tá dominando Vai farmando Matando aqui, ó Esse aranguejo aqui Que dá ouro Também tem Pode roubar, ó Da selva deles Os monstros roxos da selva deles Também pode tá roubando Os monstros aí de De ataque e defesa Que dá ataque e defesa, beleza? Aqui, ó Aqui eu fiquei na moita Só esperando o carinha aparecer, ó Pra tentar limpar a horda De minions Ó, eu errei aqui a ultimate, ó Ó, quando ele usa a ultimate dele aqui, ó Aí complica Também Laila e Beatriz A gente era em coma Mas aqui já era, ó Aqui eles não seguram a macha, não A macha também é muito boa, mano Ela tanca demais Ela dá muito dano Mas não consegue solar o time inteiro, né? Aí ela vai partir agora pro Pro Lorde Muito importante, cara Fazer também A tartaruga, né? Sempre que liberar a tartaruga Você já tem que tá lá pra fazer Sempre tomando cuidado Com o inimigo Pra ele não vir tomar de você Porque se o inimigo Ia tomar a tartaruga de você Aí complica, mano Sempre guardando também O selva, né? A habilidade da selva Pra tá Finalizando a tartaruga Eu também fiz aqui, ó O oráculo 850 de HP Dá mais 42 de defesa mágica E 10 de redução de TR No caso aqui Eu nem sei porque que eu fiz Esse defesa mágica, né? Porque todo mundo é dano físico É porque tava na build, né? Na build que eu coloquei Tava Essa defesa mágica Mas quando você vê que O time dos caras Só tem dano físico Não tem pra que fazer defesa mágica, né? No caso aí eu Eu fiz muito errado Eu dei a ultimate ali, ó Consegui matar o Hanza Só que não consegui Dei um dano ainda na Beatriz É aqui a Liza só escoltou o Lord E Finish Finalizou aí Pra gente Consegui fazer um MVP Nesse daí É muito importante você também Fugir da Da skill, né? Pra você não tá morrendo É Que é complicado, mano Eu fiquei no vermelho aqui Não sei o que No lado vermelho Fiz aqui 9.1 Foi 13 kills E 5 mortes Beleza Tem que tomar cuidado também Com as mortes Porque as mortes elas Além de ajudar o outro time Também Você acaba perdendo tempo E perder tempo Nesse jogo Não é uma opção, cara Porque você precisa de tempo Pra você tá ocupando Se você perder tempo Por causa da morte Aí você se complica, mano E é uma coisa Que tem acontecido muito comigo É que eu morro bastante Nas partidas, né? Mas Então é porque Eu vou na linha de frente Mas tem que saber fugir, cara Tem que saber fugir Das kills Dos caras Senão Complica Que nem essa partida aqui A freia Mano Que freia do caramba, velho Só dá pra comprar a freia Com diamante, né? 500 e pouco diamante Mas é muito monstro, mano Ela Tanca demais Tem muito ataque Isso aqui que ela fez Essas habilidades aqui Os dois martela Aqui, ó O machado do ogro Também Ataques básicos Aumenta a velocidade De movimento Em 10% Então assim Os machados São muito bons Pro Balmond Beleza? Mas aqui A lâmina do desespero Que eu falei Algo muito interessante É você fazer Primeiro o machado de guerra Depois fazer O segundo machado Sanguinário Que eu falei Depois fazer A lâmina do desespero Que vai aumentar O seu ataque O seu ataque passivo Bastante No caso O giratório Você vai girar E vai dar muito mais dano E isso vai ajudar Bastante aí também Você pode fazer Os 3 machados Se quiser Também Ataques básicos Aumenta a velocidade Do movimento Então Esse machado aqui Também é muito bom O machado do ogro Então essas aí São as primeiras dicas Jogando de Balmond Beleza Mostrar aqui pra vocês Questão aqui do Mostrar aqui pra vocês Em relação a temporada Eu comprei a Beatriz Porque eu acho que Ela é bem melhor Do que a Layla Pra tá usando Do que a Layla Mas a Beatriz aqui Só fez 63% de vitória Já o Balmond aqui 71% com 14% E também o Zilong Eu tenho jogado muito bem Também de Zilong Na selva também Mas como vocês podem ver Os pontos ali Do Balmond é muito superior É 7.5 A média de pontos Que eu faço com o Balmond Já com a Beatriz É 5,2 E com o Zilong 6,2 O Zilong É mais complicado Porque Ele não tem tanta defesa É difícil de fugir Dos caras Então Com o Balmond É mais de boa Você não morre tanto Com o Balmond Já que ele tem Uma defesa muito boa E também Ele tem aquela Tem aquela habilidade De dash Pra você tá fugindo Dos inimigos Então Muito tranquilo Ele tá jogando De Balmond Ele tá jogando Também de Zilong Mas o ideal É tá jogando Mas eu tô jogando Bastante com o Balmond Eu tô conseguindo Bastantes números Números muito bons Beleza Então galera É isso aí Esse foi o vídeo Espero que você curtiu E tenham gostado Das dicas aí Não esquece daquele like Daquele comentário Pra tá fortalecendo aí E se tiver bastante ajuda Bastante apoio aí Dos vídeos de De Mobile Legends Eu trago mais vídeos aí Com mais dicas avançadas E fazendo até uma série De Mobile Legends Que eu gosto muito Desse jogo Mas o apoio Dos últimos vídeos Que eu fiz De Mobile Legends Não tem sido tão grande São poucas views Então É meio complicado Tá trazendo jogo Aqui no canal Apesar de eu querer muito Mas eu conto Com seu apoio Beleza Então é isso galera Muito obrigado Por ter assistido até aqui Não esquece daquele like Daquele comentário O canal é bem bacana Tem várias gameplay Tudo pra te manter atualizado Com informações Entretenimento Curiosidade e muito mais Se você curtiu o conteúdo Do canal já sabe Inscreva-se Ative o sininho Deixa like Comentar pra fortalecer Tamo junto Até o próximo E fui Tchau